Se sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho morro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavra vale mais do que eu olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como saio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço A meus pais de lagoa encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José E Léo de Bahia Palavra vale mais do que eu olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como saio na arte de amar Não sei pedir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei que eu te amo Eu só sei que eu te amo Eu só sei que eu te amo Obrigado.